João, me explica um negócio pra mim. Aquele negócio não vende ali na frente. Chega aí. O que aconteceu com isso aqui, cara? Esse aí não vendo, cara. É que eu tô economizando o tempo das pessoas. Porque elas param aqui toda hora. Vende, vende, vende. Aí a gente não vende. Tá rifando, então. É, então eu escrevi já não vendo, não vendo, não vendo. Pro pessoal chegar e já não vende. Não dá pra venda. É só economizando o tempo deles. Aí, então, cara. Tá pra rir, pessoal. Vocês estão interessados em comprar aí, ó. R$25,00. R$25,00. Documentada, suspensão AirVox Garage, igual a minha. A figurinha, cara. Igual suspensão. Foda, pneu, motor, tudo novo. Tudo novo. Só pegar e andar. Estilo rápido. Conta pra quem quer curtir. Ufa, cara. Documentada, recebido em branco. Só pegar e transferir com o nome. Onde tá a localização do Lava Rápido? Na Vias Caba, Avenida Mardirino, número 92. Atrás do Poço da Velha. Aí, só colar aqui e comprar a rifa. Se quiser lavar o carro também pode trazer aí pro Vinícius. Isso, faz um desconto aí, ó. Desconto de 1% aí, eu usei. Sempre. Beleza, pessoal? Música O que você fez tanto nessa Kombi aqui, velho? Ah, ela foi feita de sistema de suspensão completo. Foi feito com o pessoal lá da AirVox Garage de Francisco Morato. Foi feito encurtamento de quadro, manga invertida roletada. Foi feito facão regulável, deslocado também. Música Nossa, ela pega em tudo aqui, cara. E não é chapeado isso aqui, ué? Não, não é. Tem nem como chapeado também, né? Nossa, ela é longa a Kombi, cara. É. A roda ali, mano, que roda que você tá usando ali? Tô usando a R14, original. Só deixou um pouco taludo. Não, não. Tá original. É? Tá original, é. Tá com pneu de... usado em Smart, né? Um 5514 na frente e um 8560 na traseira. Traseira. É, as caixas de roda original. Original também. Original, né? É difícil você ver um projeto assim, né, cara? Em grande escada aqui, eu acredito que... Pô, é difícil você ver mesmo, né? É, é difícil. O pensamento foi fazer o mais original possível. Sim. Padrão original, desde roda, tudo originalzinho, só baixo. Só baixo. Mais nada, né? Não precisa de mais nada também, tá bonito pra caramba, já é da hora. Eu tô percebendo aqui também, cara, que ela ficou bem macia, não ficou um negócio seco, né? É, cara, né? Ficou bem macia. Foi bem trabalhada a silenção aqui, né? Eu costumo dizer que fica mais macio do original. Original, né? Fica mais macio do original. A frente não usa amortecedor. Não. Tô usando sem amortecedor na frente, porque eu gosto dela bem macia. E a traseira também ficou 100% com o pessoal da... Da Multicar Suspensões fez um serviço lá, uma espécie de eixo. Ah, o pessoal da Multicar lá também. Ficou mais PSD, acho que Volkswagen, vão se dizer, né? Faz em gol e tal. Ficou na traseira, então ficou 100% com a caminhão baixa e corrigida também. Não pôr em pneu, tudo certinho. Não pôr, né? E... Ah, o importante também é que ela é legalizada, né, cara? É, legalizada. Legalizada, né? Legalizada. Olha como que vai pegando aqui. Tem como fazer aquele trampo também, tipo, na caixa de roda? Tem, tem, dá pra fazer o trampo na caixa de roda. Na verdade... Só que daí saía da originalidade que você falou, né, cara? É, mas na verdade é uma coisa que eu quero fazer, mas deu tempo ainda, porque depois que for quase ponta, né, falta ainda fazer os bancos, falta fazer o carpete do... Pra ele poder fazer a caixa lá, faz com o trampinho da ordem. O banco você quer fazer o que, mais ou menos, o caramelo? Não, o banco eu vou fazer da cor do... da fita do painel e das colunas, eu vou fazer no marronzinho, terra cor, acompanhando a originalidade, nas costuras do banco, nada de muito... E as laterais também eu vou fazer, meio que acompanhando a originalidade. Originalidade, né. E a Kombi aqui, ela tem vidro elétrico, é, vidro elétrico não, trave elétrico também, né? É, não, tem vidro trave elétrico, vidro é um vidro, né? Também, olha, tudo, cara. É, deixei um nivelinho aqui só pra manter a originalidade, mesmo. É tudo automático, já moderno essa Kombi dele aqui, velho. Não deixa de ser a Kombi, mas nós tenta melhorar o máximo possível. Tenta melhorar o máximo, né, cara. Aí, cara, quer mandar um salve pra quem? Nossa, é isso aí, manda um salve pros caras que dão uma mão aí, pá. Vai incentivando o projeto aí, Moticar, é, Jorge, também, que tá com a Kombi lá, nós tá fazendo. É, o pessoal do Fernandinho da Airbox Garage, que deu uma força. Que deu uma força aí, deu uma tensão aí, ficou 100%, 100%, trabalhei em equipe aí, 100%, não tem como. Aí, pessoal, é esse daí, ó, 100% sobe aí do Johnny aí. Se você gostou, clica em gostei, compartilha esse vídeo com seus amigos aí. Projeto totalmente diferente pra vocês aí, pro canal. E é nóis, hein, cara. Falou. É nóis.